Música Gênese no Lar, Evangelho no Coração Manhã de 13 de maio do ano de 2020 Mês de maio consagrado no ocidente Ao mês das mães, das mulheres Dos médiuns, dos sentimentos, da intuição Que esta mensagem que aqui será oferecida Pelos nossos tutores espirituais Possa encontrar ressonância em nossos corações Nós vamos trabalhar com o tema A força excepcional da prece Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 27 Itens 14 e 15 Mas antes Vamos trazer o pensamento de Jesus Publicado por Allan Kardec Inserido no Evangelho Atribuído a Mateus capítulo 6 Eu vou ler apenas um pequeno trecho Que está entre o versículo 5 e o 8 Quando quiseres orar Entrai para o vosso quarto E fechado a porta Orai ao vosso Pai em secreto E ao vosso Pai que vê O que se passa em secreto Na intimidade de sua alma Os dará recompensa Não pudeis de pedir muitos Nas vossas preces Como fazem os pagãos Os quais imaginam Que pela multiplicidade das palavras É que terão Ou serão atendidos Não vos torneis semelhantes a eles Porque o vosso Pai sabe O que é Que tem desnecessidades Antes de lhe o peçais Ouçamos agora Allan Kardec Item 14 Por exercer a prece Lembrando que estamos No tópico Ação da prece Transmissão do pensamento Por exercer a prece Uma Como ação magnética Poder-se-ia supor Que o seu efeito Depende da força fluídica Assim entretanto não é Exercendo sobre os homens Essa ação Os espíritos Em sendo preciso Suprem A insuficiência Daquele que ora Ou agindo Diretamente Em seu nome Ou dando-lhe Momentaneamente Uma força excepcional Quando julgam Digno Dessa graça O que ela Lhe pode Ser Proveitosa Um homem Que não se considere Suficientemente bom Para exercer Salutar Influência Não deve Por isso Abster-se de orar A bem de outrem Como a ideia De Que Não é digno De ser escutado A consciência Da sua Inferioridade Constitui uma prova De humildade Grata Sempre a Deus Que leva em conta A intenção Caridosa Que o anima Seu fervor E sua confiança São um primeiro passo Para a sua Conversão Ao bem Conversão Que os espíritos Bons se sentem Ditosos Em incentivar Repelida Só o é A prece Do orgulhoso Que deposita Fé No seu poder E nos seus Merecimentos E acredita Ser-lhe Possível Sobrepor-se A vontade Do eterno Está no pensamento O poder Da prece Que por nada Depende Nem de palavras Nem do lugar Nem do momento Em que seja feita Pode-se portanto Orar em toda parte E em qualquer hora A sós Ou em comum A influência Do lugar Ou do tempo Só se faz sentir Nas circunstâncias Que favoreçam O recolhimento A prece Em comum Tem ação Mais poderosa Quando todos Os que oram Se associam De coração A um mesmo Pensamento E colimam E colimam O mesmo Objetivo Por quanto É como se muitos Clamassem juntos Em E Em Uníssono Mas Que importa Seja grande Número de pessoas Reunidas Para orar Se cada uma Atua Isoladamente E por conta Própria Sem pessoas Juntas Podem orar Como egoístas Enquanto Duas Ou três Ligadas Para uma Mesma Aspiração Orarão Quais Verdadeiros Irmãos Em Deus E mais Força Terá A prece Que lhe dirijam Do que há Das Sem outras Sem outras Caríssimos Irmãos Companheiras Colaboradoras Do projeto De Jesus Nada melhor Do que iniciar O dia Nos unindo Como irmãos De mãos Dadas De alma E coração Não apenas Por palavras Que podem ser Gestos Generosos Mas acima De tudo Confiando Que do nosso Coração Partam Raios Que vão Sendo Formadores De laços E com isso Nos harmonizando Uns com os outros E com a própria Natureza Com a natureza Divina Porque esses Raios partem De um sentimento Nobre e puro Portanto Verdadeiro E autorizado Criando autoridade Nós vamos Como que Sentindo Uma força Que brota E que se torna Excepcional Não detectável Quando Estamos Jungidos ao Mecanicismo Da vida No ramerrão Na rotina E que Focando O desenvolvimento Motor Operacional Do raciocínio A gente Perde Um pouco Do fôlego Ou daquela Sintonia Com as faixas Superiores Que ainda Não habitamos É como se Descêssemos Ao vale Para operar Aqui Agora Estamos Subindo Ao monte E no símbolo Nessa alegoria Extraordinária Da história Verdadeira De Jesus Ele o fazia E convidava Para que os aprendizes Os discípulos Os filósofos Inclusive os religiosos Que se atinham A prática Da forma Do rito Ele convidava Para que a gente Pudesse Se esforçar E sair Daquela condição Que não permite Que O nosso olhar Abranja Que tenha Uma perspectiva Mais ampla Subir ao monte É levantar A cabeça É olhar Para cima E observar Inclusive O tamanho Dessa montanha E o convite Com o mestre É que a gente Possa detectar O que tem No cume Da montanha Para não Subirmos Simplesmente Por uma opinião De alguém Ou por uma Influência De outra Ou porque Queremos Apenas resolver As questões De ordem Transitória Não Subir ao monte Com Jesus Na oração Que se torna Uma força Excepcional É primeiro Reconhecer A importância Da elevação Que o mestre De serra Explica Ensina É necessário Elevar É necessário Buscar Uma integração Com Deus O Deus Que é o Pai Como Jesus Revela E que Moisés Antecipadamente Ou anteriormente Dizia O Senhor O Senhor Dos Exércitos O Criador Porque primeiro A gente precisa De compreender O sinônimo De Deus Na nossa vida Como justiça Jesus Adocica A fala De Moisés Naquele ambiente Que está Mais favorável Para que a gente Abra a consciência Sob o ponto de vista Do aprimoramento Das emoções E dos sentimentos Então não podemos Abrir mão Da oportunidade Que a vida Nos apresenta No sinônimo Da justiça Ou dos empreendimentos Da ciência Que esclarecem Mas segurar Nas mãos simbólicas Do mestre De todos os tempos Significa Confiar No amparo Na amizade No carinho Na presteza Na presença Dele Em nossas vidas Através do semelhante Que tenta nos auxiliar Nos momentos de fragilidade Por isso Por isso Kardec Nos ensina De uma forma Muito especial Que a prece Em determinados momentos Tem a função De suprir A insuficiência Daquele que ora Porque o indivíduo Pode estar no vale Tentando orar Ou orando De uma forma ainda Muito acanhada Ele precisa Ele precisa De um contributo De alguém Que tenha mais Sintonia Ou condições De oferecer Um remédio Pão Alimento O cobertor Para que ele possa Daqui a pouco Orar com mais condições Com mais autonomia Então a prece É um recurso De colaboração Que integra Que aproxima As pessoas Os espíritos Para conosco Agora Nos circunvolve Nos entrelaçam Com as orações Que suprem As nossas carências E nós Só temos a agradecer Certa feita O espírito André Luiz Expressou uma frase Contagiante Importante Quando diz Senhor Eu só tenho Que agradecer Porque na verdade Não sei pedir É um ato De humildade Que faz Da prece Um corolário De bênçãos Porque é pautado Na humildade No reconhecimento E na gratidão Quando alguém Nos pede Ore pelo meu filho Pela minha mulher Ore Ore Pela cliente Que desencarnou Ore Pela minha família Vamos orar Pela Coletividade Geralmente No mundo novo Mas eles Não estão Estão nos concedendo Oportunidade Vamos orar Mas nós já podemos dizer Que só delas pedirem Pelo nome Da filha Ali um coração De mãe Com autoridade Que só o sentimento Puro Revela Reveste Já acionou Um universo De atendimento espiritual Autorizados por Deus E aí a gente Sabendo disso Cole o nome Leva para a reunião Leva para a reunião Lê nomes Endereços E vamos observando Que nós Só estamos sendo Beneficiados Por poder participar De um atendimento Que já começou Quando aquela mãe Levantou o dedo E pediu pelo filho Mas Nos sentimos também Fortalecidos E úteis E vamos assim Exercitando Um poder Excepcional Da prece Jesus disse Que Deus sabe O que está No nosso coração E as nossas necessidades O que não invalida O pedido Pelo contrário Deus sabe Mas quando Elevamos o pensamento A ele Um ato de Humildade e coragem Decisão e vontade Na verdade Nós estamos dando Passos certeiros Para subir ao monte Para estabelecer Um ideal E nesse esforço Nós vamos crescer Nós vamos superar E vamos entender Que a resposta Da prece Se dará Mediante A nossa necessidade Diante Do que a vida Reserva Como recursos Imprescindíveis Para a vitória Sobre nós mesmos Muitos no mundo Pensam na prece Como aquele mecanismo De exigências Como se o mundo Espiritual Estivesse A disposição Para atender Os nossos Interesses Imediatistas Tola presunção Os espíritos Aguardam A nossa ascensão A nossa vitória Sobre o interesse Pessoal Por isso Eles estarão Sempre cuidando Para que o filho Relembre da mãe Para que Lembre do pai E reconhecendo A dignidade O trabalho Tudo que eles Ofereceram O filho resolve Sair Para reconhecer E agradecer Os pais Perpetuando As tradições Sobre o ponto De vista Do melhor Que a família Lhe ofereceu Foi Jesus Quem nos contou Um pouco Dessa trajetória Que chegou Ao momento De aprendermos E assegurar Uma vida Mais qualificada Valorizando O tempo E não Caminhar Apenas Sobre as Circunstâncias Que impactam O nosso Jornadear Passamos A sermos Responsáveis E criarmos E criarmos As próprias Circunstâncias Para o aprimoramento Íntimo Para o cuidado Com todos aqueles Que estão A nossa volta Cumprindo sim A nossa parte Na obra Divina Que Deus Sempre Nos abençoe Nos inspire Nos fortaleça Para continuar Nessa grande Romagem Na direção Da excelsa Paz A oração Uma teoria Que Allan Kardec Abre Para que a gente Possa Mergulhar Debruçar Estudar Porque é Muito amplo Abre Muitos ângulos O espiritismo Ele Como uma teoria Moral Que propõe A autonomia Dos seres Ele abre Um diálogo Muito especial Nesse terreno Na revista Espírita De 1868 No dia Que No calendário Cristão Se comemora Todos os santos Em novembro Kardec Que faz Uma palestra Sobre A oração A força Do pensamento E qual A proposta Do espiritismo O diálogo É o espiritismo É uma religião Vale a pena Estudar Esse texto Aonde ele vai dizer Que tudo depende De como Analisamos O significado Da palavra Religião 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 No contexto Das tradições Dos ritos Dessas práticas Não O espiritismo Não é uma religião O espiritismo É uma proposta Filosófica Com fundamento Com fundamento Moral Pautado No cristianismo Ou seja Nos ensinos De Jesus E na prática Dele Que os cristãos Ou os adeptos Ou os discípulos Procuraram Realizar ao longo Do tempo E por isso Se criou Religiões Porque não Compreendemos A essência Da proposta Que é espiritual E não humana Não no sentido De uma organização Com Hierarquia Com ritos Com repetições De outras tradições Que materializaram O mundo espiritual Necessário Para o mundo Anterior O mundo Antigo Com isso O espiritismo Veio Para nos aproximar De novo Na essência E verificarmos Que A elevação Espiritual Se dá Na realização Sobre o ponto De vista humano Virtudes Conquistas Intelectuais E morais Mas existe Um que Que a ciência Que o conhecimento Humano Concebem Que são As faixas Que a nossa mente Pode nos matricular Sintonizar Vivenciar Que são faixas Que estão para além Da realidade conhecida E a oração É esse recurso A oração Nos ajuda A transcender A oração É um passaporte Para entrarmos Numa faixa Melhor Como um pensamento Um desejo Ruim Complicado Ele também É um passaporte Para nos levar Para uma morada Não interessante André Luiz Disseca Esse assunto Nas suas obras Quando deseja o mal Pode ser considerado Uma oração André Luiz Questiona Para os espíritos E eles respondem Não uma oração Porque a própria palavra Oração Ela nos lembra o divino Mas Tecnicamente Funciona Da mesma maneira Então quando você tem Um sentimento De despeito Inveja Quando você Endereça Um 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 pensamento Destrutivo Na direção Deste ou daquele Companheiro Você Você está Assumindo Responsabilidade Porque o seu pensamento Está gerando uma onda Que vai atingir O indivíduo Se ele vai Puxão Ou não Depende dele Depende do Estado mental Depende Do campo Magnético Que ele favorece Aí se torna Uma batalha A oração Está nos dizendo Sobre A busca Da harmonia Com o divino A partir Da justiça Do amor Da ciência E do belo Da arte Então orar É o cultivo Do espírito Orar É uma Metodologia Sagrada É um ato Que nos Que nos projeta Para além Dos horizontes Concebidos Na direção De Deus E ele Acolhe Esse movimento E vai favorecer Sempre Para que as Respostas Sejam dadas Porque a promessa É Foi dada Pelo Senhor Pedir E obtereis Buscar E achareis Batei E abre-se Vos Porque quem pede Recebe Quem busca Acha E quem bate A vida abre E agora E agora Nós vamos Bater Na porta De Jesus Com a poesia De Maria Dolores Quando ela diz Assim Conversa Com Jesus Senhor Não lastimamos Tanto Contemplar No caminho A penúria Sem nome Porque sabemos Que só correrás Os famintos De pão E os sedentos De paz Dói Encontrar Na vida Os que fazem A fome Ante aqueles Que choram Não lamentamos Tanto Já que Estendes O braço Aos que Gemem De angústia E de cansaço Deploramos Achar Nas multidões Do mundo Os que Abrem Na terra As comportas Do prato Não lastimamos Tanto Os que Se esfalvo Carregando A aflição De ferro E a cruz De vez Que não sabemos Quanto Assistes Os humildes E os tristes Lastimamos Os cérebros Que brilham E sonegam A luz Não deploramos Tanto Os que Suportam Sarcasmo E solidão Na carência De amor Por quanto Tens As mãos Hora por hora No consolo E no apoio A todo ser Que chora Lamentamos Fitar os amigos Felizes Que alimentam A dor É por isso Jesus Que nós Te suplicamos Não nos deixe Seguir-te Um passo Em Que o prazer Do conforto Não nos vença Livra-nos De tombar No pó Da indiferença Ainda Que a provação Nos seja Amparo E guia Toma E guarda Em serviço O nosso coração Mas não Deixe Senhor Seguir-te O passo Em vão Que você Todos nós Sua família Amigos Todos Possam ter um dia Rico de bênçãos De estudo De trabalho De oportunidade Aproveitem Um instante Porque a única coisa Que nós não conseguimos Entesourar Guardar Dominar É o tempo O tempo É o Senhor Que precisa De ser reconhecido E aproveitado Porque nós Não conseguimos Parar O ritmo Do bem O tempo É justo O tempo É sábio O tempo Ensina O tempo Oportuniza Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo Era No É o tempo É o tempo pomer Foi